A CIDADE NO BRASIL Ouvir-se o jubinho de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor Ouvir-se o prato de vitória, o dia do Senhor chegou Ouvir-se em todos os povos que o novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Envalesceu Ouvir-se o jubinho de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor Ouvir-se o prato de vitória, o dia do Senhor chegou Ouvir-se em todos os povos que o novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Prevaleceu E os povos perante virão Assim vão aprender sua lei Pois a sua justiça governará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevaleceu Ele é o leão do trigo de Judá Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória A nossa força em tempo de fraqueza Uma torre em tempo de guerra Oh, esperança de Israel Oh, esperança de Israel Oh, esperança de Israel Leão de Judá E as muralhas subirão Ele é o leão de Judá Jericó Jericó Ele é o leão de Judá E as muralhas subirão Suba os montes de Bacá Que o Senhor vai guerrear Seque os muros para mim O Jericó Chegou ao fim Vem, vem, vem Suba os montes de Bacá Que o Senhor vai guerrear Seque os muros para mim O Jericó Chegou ao fim Vem, vem Suba os montes de Bacá Que o Senhor vai guerrear Que o Senhor vai guerrear Seque os muros para mim O Jericó Chegou ao fim Vem, vem, vem Suba os montes de Bacá Que o Senhor vai guerrear Seque os muros para mim O Jericó Chegou ao fim Vem, vem, vem 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 Vem, vem, vem